O esporte exige que a atleta esteja bem maquiada. Sombra, batom, muito brilho. Tem até uns truques para ela não borrar dentro da piscina. A gente usa um batomzinho de cacau no olho para fixar, ou um fixador de sombra. Não necessariamente tem que ser tudo à prova d'água. No nado sincronizado, todo mundo se ajuda. As mães das atletas também viram maquiadoras nas competições. A gente sempre se reveza, faz uma produção em série. Uma vai fazendo o olho, a outra vai fazendo o cabelo. Os penteados também merecem uma atenção especial. Para ficar assim, sem nenhum fio fora do lugar, elas usam, acreditem, gelatina incolor. A gente usa gelatina sem sabor. A gente coloca na água quente, derrete e passa no cabelo. A final do Campeonato Brasileiro de Nado Sincronizado reuniu 22 delegações de nove estados. A Paraíba foi representada por cinco delegações. Uma delas foi a da Prefeitura de João Pessoa, que fez um grito de guerra emocionante antes da competição. Dentro da piscina, o talento das atletas é avaliado pelos juízes. Prevista a altura, a continuidade do movimento, o ritmo do movimento. E agora nós temos a parte de coreografia que vale também 50%. A performance das atletas é avaliado pelos juízes. Adelaide do senhor Pessoa, que ele é superar, que ele é para historicamente apreciado pela E doutor da 9. Antes da ciência, o tipo das atletas é going taking tempo, o tipo de comida também pode araliado pelos juízes. Obrigado.